Uma mensagem antiga do Papa Francisco, mas que é atemporal, sobre fraternidade. Preste atenção. Fraternidade entre os indivíduos e cada nação e cultura. Fraternidade entre pessoas e ideias diversas, mas capazes de respeitar e ouvir umas às outras. Fraternidade entre fiéis de todas as religiões. Nossas diferenças não são um obstáculo ou um perigo. Nossas diferenças são uma fonte de riqueza e de fraternidade. Como que é a sua questão na fraternidade com qualquer um dos seus irmãos? Pense nisso.